Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final, os jogadores brasileiros ficaram desolados em campo. Pareciam não acreditar no que havia acabado de acontecer. O jogo estava nas mãos até os 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando vencia por 1 a 0. Mas bastou um instante de desatenção e a Croácia empatou o jogo e levou a decisão para os pênaltis e acabou vencendo. Algumas imagens ficam marcadas depois que a partida foi decidida. Acima da competição fica a lição de profissionalismo e de respeito por parte dos croatas, alguns deles consolando os jogadores brasileiros. Vamos ver algumas imagens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acaba da competição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal para receber nossas notificações. Fiquem com Deus e até a próxima! Um abraço!